Próximo dia Ele ézer diagnosticado Eu não sei se aquela Eita que filha, ai ó, a gente quebrou a moto, quebrou a moto Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Mano, ô Cauê, chega aí Ô, o cara veio pra andar na moto, mano, e aí? Vem pra tirar foto Ah, mas eu vou deixar o cara dar uma volta na moto? Sim, eu falei pro senhor, ô Alex Falei pro senhor se eu poderia tirar uma foto, foi? Mas eu quero andar Não, mas eu quero, é ué, eu vou deixar você andar na moto Você tem coragem? Eu tenho Você tem? Mas não, mas não, mas não, mas não Mas tinha 3x Já andou de CG? Quando eu tirei carta, eu tirei numa 150 Você me complica, Cauê Eu sei que se complica Caralho, mano, tá foda Já andou de Hornet? Não Nunca andou de Hornet? Mas de CG quando você tirou carta CG quando eu tirei carta E aí? Bora cá, que aí? Quem tá? Quem que vai segurar esse B, ó? Você fingiu habilitação pro rapaz? Hã? Rapaz, e aí, neguinho? Ah, não, mas Habilitação, a moto Habilitação, se a moto não tem nem A moto tem nem documento Se eu for pra que é ideia, é de menos Perdi a permissão Bicho, perdoa Você perdoa a permissão? Putz Agora fodeu aí Agora fodeu, meu bodeiro De mobilete? Aí, rapaziada, ó E aí, deixa ou não deixa o cara dar uma vorda? Hã? Rapaz Cala a bala É você que dá uma bala aqui Você não mete o pau, filho Você tem dó? Me tem dó e eu não Não tem dó, não Ó Só não pode cair que tá sem carro pra levar pro hospital, hein Mas como que é? Onde que é o pedal pra ligar? O pedal? Não tem? Ó o pedal aqui, ó Ah, é no botão Ah, é que é uma CGzinha 1992 Injetada Ó, essa bengala ficou bonita Essa moto aqui Rapaz do céu Escapamento de RS Ah, você acha que você tem da conta de pilotar o trem? Ah, tenta então, ainda nada não Aí, ó Isso aí Olha lá, ó Deixão O inscrito andar na moto, hein, rapaziada Tudo isso é permissão do Cauê Permissão do Cauê, rapaz Ó Cê é doido Esse botão aqui que liga? Esse botão aqui que liga, é Isso aí mesmo, é Isso mesmo, parça Como que é, Marcio? Uma pra baixo É uma pra baixo e seis pra cima Uma pra baixo e seis pra cima É Que misericórdia Mano, esse cara é doido Mano, esse cara é doido e vai se matar, doido Tá com pé sua Com pé sua Mano, ó, cadê o oracaque? Oracaque Sem carta Mano, tem habilitação, não tem nem documento, doido Mano, achei o cara mais doido que eu e o polido junto, mano Mano, não tem espaço pra ele passar ali não, louco Olha lá Olha lá Esse cara é doido, mano Esse cara é doido, mano Rapaz do céu Esse cara é doido, velho Ele empinou com o bagulho doido, esse cara é doido, mano Ele empinou com a moto, mano Ô, o cara não sabia nem andar de moto, o cara empinou com o bagulho doido Ô, Negui, o cara empinou com a moto, Negui O primeiro cara que eu falei de você, mano Você é louco, mano, esse cara é louco, mano Rapaz, mano, ele passou entre o posto e o carro, doido Rapaz, eu fiquei com medo agora, mano Mano, do céu Esse cara é louco da cabeça, mano Rapaz, ô O cara passou empinando com o bagulho doido O pneu tá murcho, mano, nem encheu o pneu e glora Nossa, o pneu tá murcho, mano Você tá doido, velho Mano, esse cara é doideira mesmo, hein Mano, o motor no céu do quadro agora não sabe mais não Mas não, dá pra estar empinado aí Pior, se fosse isso, tem habilitação Aí ele falou assim, não Perdi andante de mobilete Rapaz do céu Caraca, eu tirei carta, não era tão rápido assim, né Tô percebendo, ó Entendeu? Aí, rapaziada, ele falou que aquele tirou carta, não era tão rápido assim, não Você tirou carta na motinha dessa Era, mas não era por aqui Ó, mas rapaz, você foi o primeiro cara que empinou a fan 600, mano Mas foi sem querer, rapaz Foi sem querer? Eu acelerei Você acelerou, quase virou Mano do céu Rapaz, tá inteira a moto ainda? Rapaz, que mano Tá inteira? Eu só vou comprar uma moto, onde que vende uma moto dessa? Rapaz Mas pode projetar uma pra você Não, pode não E aí, que oi? Não é doido, rapaz, que ele tem limitação Maluco do céu, mano Acho que ele ia quebrar a moto Pô, rapaz, vê se a moto tá inteira aí ainda, mano Fala pra você, mano Só vem cara doido aqui, mano Como você vê esses caras andando na moto, mano? Eu falei pro cara que ele tirou uma foto Você que deixou andar Rapaz, agora vai querer um monte de escritor e vem aqui andar, mano Quanto tempo você anda de moto? Dez anos, quando eu tirei carta Dez anos que ela tirou a carta, quem não anda? Ela ligava no pedal Ligava no pedal? Eu ia ligar no pedal? Maluco do céu Ô Cadê o neguinho? O cara empinou com a moto, mano? O neguinho, o cara empinou com a moto, mano Representou, mano Aprova Cê é louco, mano O cara empinou com a moto Representou mesmo Isso, cara Não tem carta Faz dez anos que ele não anda de moto Ô O cara chegou aqui e falou assim Mano, como que liga a moto? Cadê o pedal? Cadê o pedal? Cadê o pedal? Você tem habilitação? Não, eu perdi a andar de mobilidade É a permissão ainda Perdi a permissão Mano do céu Rapaz O cara é doido mesmo, hein Ô Ele passou ali cortando ainda, fi É? Mano Passou Quanto por lá passou aqui, mano? A gente vai ter colocado uma pistola com GPS Pra ver como se passou aqui Rapaz Pera aí Ô Deixa eu ver se tá tudo certo a moto aqui aí de novo, mano Deixa eu ver se tá certo aqui ainda, né? É, pelo menos ligou, rapaziada, ó Pelo menos a moto ligou, mano, ó Rapaz Acho que dá pra ir pro sítio, hein Ó É, o motor não tá tá filé ainda Filé, ó Hum Nossa senhora, você é louco, mano Ó Mas é o seguinte, já que você foi o primeiro cara que empinou Você tem coragem de acelerar na pista? Tem Tem coragem? Só do sítio, filho Todas as marchas? Não tem que morrer, não Acelera o trator lá, rapaz Toca as vacas no sítio Aí, ó Toco vaca E aí, neguinho Vai deixar acelerar na pista? É, vai acompanhando Tem uma novidade ali, né? Que moto não acompanha? Será que vai aguentar? Rapaz Pode pegar esse mil pra acompanhar esse truquinho, hein Pô, mas nessa transmissão aqui O bagulho deve dar uns 280 por hora, hein Que que cê acha? Pô, a moto tá longa essa moto aqui Porque ele tá com uma coroa de... De twister aqui De bici Coroa de bici Coroa de twister E o cara? Empinou com o bagulho, mano Empinou, mano Sem querer Acelerou e ergueu Sem querer? Ele tá falando que foi sem querer Acelerou e ergueu Foi o maior trabalho fazer, rapaz Quase que o cara jogou tudo fora Quase que você cai o motor? Só fica o quadro no alto, mano Eu acho que ele arrancou o motor fora da moto Rapaz do céu, mano Olha Cê tá doido Mas tá bom, rapaziada A moto aqui Ó, o que tá acontecendo aí? Aniversário do Daniel Aniversário de quem? Do Daniel Orelha É o seu aniversário Ó, louco Aniversário do Daniel Eu não sabia Ó, então, ó Começar o aniversário Matias dá uma volta na fã Cê é louco Vai lá dar uma volta nela Cê quer me matar, doido Cê é louco Ela deixou até o inscrito ali andar, mano O cara anda no titrator, filho O grande de AP Cê é louco Vai, ó Comemoração do seu aniversário Vai andar na fã não? Vai dar merda Só dá uma voltinha só Não precisa acelerar igual o doido ali Dá um capacete aí Olha o capacete que tá lá já, fi, ó Aí, ó Ó, aniversariante Deixa o aniversariante andar Cê viu, neguinho? Olha lá, tem... Tá, tá boa Olha lá, tem até que comes e bebes, mano Ah, pai, tem cinco coca lá, moça Ó, cê é louco Ó, cê só vai andar Cê vai ter falta de mão aí Vai virar Vai dar uma voltinha Um inscrito e aniversariante, rapaziada, ó Ó, tira o... Só sai lá que já sai do cavalete, vai Só sai lá que já sai do cavalete Nossa, rapaziada A moto tá bonita, hein, cara Olha aí que moto top E aí? Ah, eu vou tirar a cola Tô gravando nítio, mano Tô... E agora, Dani? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que medo! E aí? Que medo! E aí? Que medo! E aí? Tá laltando Laltando Aí matou o cara da moto Olha o doido! Olha o doido, rapaziada, aí Ó o doido, rapaziada, aí Ei, caramba do netão! Mano... Eita bexiga! Olha aí, ó! Já quebrou a moto, mano! Ah, tá de brincadeira, mano! Ô, Dani! Você quebrou a moto, Dani! É, mano! Olha aí! Eu falei! Vai dar merda! Ele falou que ia dar merda, mano! Não acredito! Tá quente, Dani? Tá quente, não? Tá quente, não? Agora tá suave! Ele tomou... Já tomou... Então, toma! Ó! Hein! Isso daí é o presente, ó! É o presente seu, ó! Olha o presente do Dani aí, você viu? Ei, então seu presente foi tomado aonde? Eu falei, vai dar merda! Vai dar merda! É a segunda vez que estoura esse bagulho aí, mano! Tá muito curto, ó! É, tá muito curto isso daqui, mano! Tá muito curto, ó! Esquenta, mano! Você tá doido! É, então o motor não tá esquentando muito então, não! Tá suave ou não tá quente a água? Tá suave, Dani? Não, não tá quente! Tá suave, mano! Tente colocar uma das maiores! Caramba, mano! Ô! Ô! Você não quebrou a moto! Você empinou com a moto! E o cara foi dar uma mortinha e quebrou! O cara foi dar uma volta e quebrou! Panta! Que lá merda, mano! Pelo menos a água tinha! Ah, pelo menos a água tinha, ó! Laranha do aí tinha! Laranha do aí tinha! E aí, Cauê! O cara estragou meu brinquedo! Estragou nosso brinquedo aí, mano! Eita! Rapaziada! Rapaziada! Olha aqui a fita! Olha aí a rapaziada! Então, rapaziada! Esse foi o vídeo de hoje! A gente deixou aí o nosso amigo aí, inscrito no canal, dar um rolê na moto! Ele falou que não sabia nem andar de moto, mas o bicho sabe assim que ele empinou com a cafa aí! Beleza, rapaziada? O Dani, aniversário do Dani hoje! Vai lá no Instagram do Dani e manda parabéns pra ele lá! Eu queria pedir pra vocês deixar no comentário aí que vídeo que vocês querem que faz cafã no próximo... É, no próximo vídeo! Beleza, rapaziada? Então, vamos ter que arrumar ali de novo o manguerômetro ali! Vamos comer os docinhos do aniversário do Dani ali! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!